Esta foi a quinta edição do Agitando o Senac. O evento promoveu palestras sobre inclusão, oficinas, oportunidades e lazer gratuitos. Nós estamos hoje com o Agitando o Senac na sua quinta edição. O evento tem como objetivo trazer a comunidade para dentro do Senac. A gente observou há alguns anos que muitas pessoas, embora o Senac já esteja aqui neste prédio, na Rua Cerro Azul, desde 1996, nós temos muitas pessoas que ainda não conhecem, e às vezes pessoas que moram aqui na comunidade, que não conseguem ainda perceber a quantidade de cursos, de ações que nós temos aqui dentro do Senac, que é para todas e todos. No evento que levou o tema Combatendo o Bullying com Ações de Inclusão e Diversidade, foram três turnos de atividades com palestras, oficinas e exposições feitas por alunos e docentes do Senac. Esse tema abordado hoje, ele vem de encontro àquilo que é valor no Senac. Então, falar sobre esse tema, por que combater? Porque a educação, ela tem um papel fundamental para esse tipo, para a gente abrir um espaço de acolhimento, saudável, e que as pessoas possam falar de si. Eu gosto muito de dizer que a inclusão, ela só acontece quando nós aprendemos com as diferenças e não com as igualdades. Então, assim, esse tema hoje vem de encontro ao valor do Senac e sendo um tema muito relevante de combate ao bullying. A inclusão ligada à tecnologia, segurança, moda, marketing, turismo e saúde estão entre os assuntos trabalhados durante o evento. Nós temos aqui dentro do Senac ações, no caso deste ano, o tema Inclusão e Diversidade, mas nós trabalhamos com este tema em todas as áreas, na área de saúde, na área de segurança, turismo, hospitalidade, gestão, comércio, enfim, em todas as áreas. Também foram realizadas atividades em todos os laboratórios do Senac, incluindo alunos do curso de técnico de enfermagem. A atuação do técnico de enfermagem, propriamente dita, a gente quer trazer para os outros alunos e para a população também, como é a atuação da enfermagem frente à atenção, ao cuidado com as pessoas de forma geral, incluindo a população trans. Então, é assertivo a ação do Senac para englobar e tratar com equidade a população em geral. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.